Galera, mostrar aqui pra vocês como ficou o Balneário de Murrinhos. Ficou show demais, viu? O prefeito Doutor Otto tá de parabéns pra essa piscina de onda que ele colocou aqui, viu? Tá reeleito o homem. Tá reeleito, viu? Vou mostrar pra vocês. Alô, Javes. Javes de Marcão. Rapaz, você falou e é verdade, viu? A piscina de onda que o Doutor Otto fez, ficou top. Ei, Javes Paulinho. Uh, Javes. Vou mostrar pra vocês. Vou bater o mesmo, né? Vou mostrar pra vocês. Parabéns, Doutor. Desse jeito você vai longe. Cumpre logo essa promessa que o povo de Paulinho não aguenta mais. Valeu.